Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Vocês sabem que a Honda, aqui no mercado brasileiro, ela tem um modus operandi, né? Ela tem uma forma de precificação ali com o PPS, que, na minha opinião, o PPS é uma coisa muito ilusória, na verdade, né? Não tem como a gente olhar pra isso e nem chegar, no mínimo, né, o que eu disse pra vocês. Porque o PPS aqui no Brasil devia ser jogado no Diverente, então, já que ninguém segue. Mas, o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, retrata muito bem de como está o mercado interno e como que tá sendo, né, o... ali, sabe, aquela maleável, a galera tá... Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender o que eu quero dizer, porque daqui pra frente, meus amigos, todo cuidado é pouco. Então, manda esse vídeo até pro rondeiro mais fanático que você conheça, pra ele abrir os olhos e não cair na falácia daqui pra frente. Porque agora, meus amigos, todo cuidado é pouco, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e comenta o que você acha da nova precificação da Honda aqui no Brasilzão, beleza? E lembrando que, se você precisa de um seguro, corre, tô sentando, hein? Aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias que ele vai ter a melhor condição de seguro pra você. Pode ter certeza, fechou? Então, bora. Bom lá, meus amigos, cá estamos nós aqui no site Motul. E aqui já começa daquele jeito, tá? A Honda CG 2024 tem um aumento de preço, sabe a quanto? A Honda CG 2024, meu amigo, se atentem a isso, 24. Estamos na eminência de uma atualização pra Titan 2025, a linha CG 2025. Ou seja, eles aumentaram o preço antes mesmo de atualizar a sua gama de modelos pra linha 2025. Então, aqui já começa um jeito diferente de trabalhar, vocês estão entendendo? Eles já aumentaram o preço, daqui a pouco tem a linha 2025, eles vão aumentar de novo. Ah, mano, mas o frete interno aumentou, o dólar tá aumentando. Eu sei, compreendo tudo isso, mas eu faço vídeo aqui pra alertar vocês do que tá acontecendo. Não tô querendo descredibilizar a máquina, eu quero conscientizar você pra você perceber o que tá acontecendo e não perder o seu dinheiro num financiamento com taxa de juros abusiva, num consórcio que não tem aquela parcela fixa, né? Que é aquela premissa que eles sabem que não tem juros, tem juros sim, já fiz vídeo aqui no canal e a gente vai debater sobre isso até o final desse vídeo, tá? Então, ó, vocês podem ver, né? É o modelo 2024, ó, e ainda não teve o modelo 2025 atualizado. E aqui, Rafael Mioto já entrega uma tabela pra gente, tá? O preço da CG parte agora de R$ 14.650. Pô, R$ 14.000, CG Start, beleza? E aqui ele fala mais. Vamos ver aqui embaixo agora, ó. Olha só, e esse, antes de eu entrar na tabela, olha aqui, por isso que eu gosto do Rafael Mioto quando o assunto é matéria, o cara é detalhista, ele é jornalista, mas ele não deixa de dar as informações. Olha isso, CG Start, em agosto de 2023, estava por R$ 14.082, isso aqui já é a linha, né? R$ 20.024. Então, em janeiro, já subiu pra R$ 14.360. R$ 14.650, e agora em julho, R$ 14.650, um aumento acumulado de R$ 568. A cargo começou ali com R$ 15.350 em agosto de 2023, janeirão R$ 15.660, e agora já estava o R$ 15.970, também um acumulado de R$ 600. R$ 15.750, a fã, a mesma coisa, R$ 15.444, pra R$ 15.750, e agora R$ 16.070, lógico que isso é o PPS, tá? Na loja, meu amigo, isso aqui estoura muito mais, eu vou mostrar o preço da Titan pra vocês até o final do vídeo, fica aí. E um acumulado de R$ 626, agora Titanos, a Titanos, né? A Titanos começa agora em agosto de 2023 com R$ 16.760, pra janeiro R$ 17.100, pra agora R$ 17.440, e ele deixa claro, isso aqui é o preço sugerido, PPS, e não incluem o frete. E aqui ele fala mais, né? Que a moto segue a mesma R$ 20.24, que está numa eminência de atualização pra 2025, né? E a linha CG deve apresentar novidade significativa para o modelo 2025, como grande parte das motocicletas no Brasil, ela precisa adequar as novas emissões e estabelecidos pelo Promote M5. No entanto, ainda é prematuro determinar a extensão dessas mudanças, ou seja, os caras mudaram antes mesmo de atualizar a versão 2025, meus amigos. É por isso que eu sempre falo pra vocês, tem que abrir o olho, tem que abrir o olho, porque se você não for sagaz o suficiente, eles não vão ser pra você. Vou mostrar aqui pra vocês agora o preço da Titan na loja, olha só, vem cá. Olha aí, como vocês estão vendo, a CG chega na loja, meus amigos, olha isso, R$ 25.000, caramba, cara. Em Belo Horizonte, R$ 25.000, uma CG 2024, isso que nem virou pro modelo 2025, meus amigos, vocês têm noção disso? É muita grana, né? É muito dinheiro, os caras precificam mesmo, né? Tem quem paga e eles estão precificando. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, os emplacamentos da Titan, elas chegam a mais de 30 mil unidades, da linha CG, né? Chega a mais de 30 mil unidades todos os meses, meus amigos. E o mês que não chega, chega próximo, tá? O mês que não passa esses números de 30 mil, chega bem próximo a isso. Mas mesmo, sabe, 30 mil unidades, imagina aí, não são todos só vendidos esse valor, obviamente, mas R$ 25.000, mas aí vai descendo, ó. R$ 24.000, R$ 23.500, R$ 23.100 e por aí vai. É só pra você ter uma noção do que eu tô falando pra você. Então, meus amigos, é justamente isso, tem que abrir o olho, porque agora a Honda já começou a subir o preço. E se Honda sobe o preço, as outras vêm atrás, meus amigos. As outras marcas usam a Honda como literalmente régua. E a única que está aqui no mercado brasileiro, que tem que bater palma, por enquanto, é a Bajaj Brasil. Que mesmo que se aumentar o preço, o preço ainda vai ser uma coisa tão surpreendente, porque eles estão aqui no Brasil há pouco mais, quase dois anos, basicamente. E, cara, o preço das motos subiu apenas uma vez. Isso é inacreditável. Vamos ver como que vai ser, porque o preço da Bajaj vai subir. O seu Valdir já falou isso, então vamos ver o que vai acontecer, beleza? Tamo junto, meus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e até a próxima. Fui!